Fortaleza pode fechar com craques Palmeiras O veterano atacante Luiz Adriano que, no futebol brasileiro, vestiu as cores do Palmeiras, está bem próximo de fechar contrato com um dos maiores clubes do Brasileirão, para a nova temporada que já começou. Em fim de contrato com o Antaliaspor da Turquia, restam detalhes para o atacante ser anunciado. Segundo informações do jornalista Wagner Martins, o Fortaleza está bem próximo de selar a contratação do atacante Luiz Adriano, para o restante da temporada do futebol brasileiro. A fonte afirma que o Leão trabalha fortemente para assinar um pré-contrato com o jogador, e tentará a antecipação junto à equipe turca, apesar de não ser fácil, uma vez que Luiz Adriano vive bom momento na Turquia. No mercado, o Fortaleza busca por um centroavante para o início do Brasileirão, e Luiz Adriano é esse jogador que o clube tanto procura. A ideia é fechar um pré-contrato e, assim, garantir, ao menos, o futebol do atacante, em julho, quando se encerra a temporada do futebol europeu. Nos bastidores, o clube trabalha para tê-lo nas próximas semanas, mas é difícil. Além de Luiz Adriano, o Leão está perto de fechar a contratação Aranguiz, outro velho conhecido da torcida do Leão. O chileno está em fim de contrato com o Bayern, e chegaria ao clube a custo zero. O clube cearense ainda segue mapeando o mercado, de olho em mais nomes. A ideia é reforçar o máximo possível o time de Vojvoda.